Rú de cruz Se ergueu, ela um dia desceu Negro manto de trevas e dor Mas eu amo esta cruz Sobre a qual Deus Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar É morrer, eu também minha cruz É por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levarei Sobre eu Tentei me buscar E não dei no lar Uma parte da glória Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar É morrer, eu também minha cruz É morrer, eu também minha cruz É coroa, coroa trocar Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar É morrer, eu também minha cruz É morrer, eu também minha cruz É morrer, eu também minha cruz trocar da coroa, coroa, trocar.